Já se encontra à venda o quarto volume da coleção de textos de Francisco Sá Carneiro. Depois da reedição dos primeiros três livros, o Instituto Francisco Sá Carneiro lança Sá Carneiro, A Democracia em Perigo. Do 25 de novembro de 1976, à ruptura de Sá Carneiro com o PSD, no verão de 1977.